Fui enganada pela boleira, mas me vinguei, Suellen. E os nossos seguidores tão... Mas agora foi a boleira que fez a coisa errada. Geralmente a gente vê boleira se dando mal, mas hoje é o contrário. Não. Não, ela vai se dar mal, mas ela não merece se dar mal. Então hoje é o contrário do contrário, entendeu? Quer contar a sua história? Manda a sua história aqui pra esse e-mail, tá bom? Olá, Franklin e Su. Sou fã de vocês e não percam o vídeo. Minha história é um pouco diferente. Vamos à história. Tem vídeo todos os dias, duas vezes por dia. Então não percam o vídeo e vocês já sabem que quando encontrar um vídeo nosso, vocês têm que fazer um monte de coisa, tá? Vocês já sabem. Me chama o Gi, pode falar meu nome, não tem problema. Mas, né, na dúvida, tiramos os nomes. A nossa equipe dá uma abreviada. Em maio de 2022, encomendei um bolo pro aniversário do meu filho de 12 anos na época. Mandei foto do bolo que eu queria como referência e paguei o bolo tudo certo até o dia do aniversário. Detalhe, já tinha encomendado várias vezes com a mesma pessoa. Sempre encomendava o bolo, doces e salgados, dessa vez não tinha sido diferente. Cliente cativa, já conhece a qualidade, sabe que vai ter o que pediu na hora que pediu. Chegou o dia da festa, perto do horário programado. A boleira me mandou uma mensagem dizendo que estava pronto e que eu poderia buscar. E assim foi feito. Chegando lá, peguei os salgados, docinhos, coloquei no carro. Fui pegar o bolo que, pra minha alegria, estava diferente do que eu tinha pedido. Me lembrou aquela foto do bolo, acho que era da princesa. Sim, sim. A expectativa versus realidade. Simplesmente não tinha tema nenhum, era só um bolo de aniversário simples. Mas por ela fazer um bolo maravilhoso, fiquei chateada. Mas acabei levando o bolo pra casa. Claro, se não levar o bolo pra casa, vai dar bolo. Vai dar bolo. Não, assim... Vai dar bololô. Aham, ela confiava porque ela já ia ter comprado. A bolo é gostosa. Antes da boniteza, a saboriz... A sabor... A saborosidade. Detalhe, eu tinha mudado pra essa cidade há alguns meses, então não conhecia mais ninguém que fizesse o bolo onde comprar. Essa boleira foi indicação da minha nova vizinha. Bom, tinha encomendado um bolo massa de chocolate com dois recheios. Um recheio de brigadeiro e outro de cocada. Aguardem isso. Um recheio de cocada. Eu não gosto. Suelen não gosta de coco. Eu não gosto de coco. Gente, a vida de Suelen é tão triste. Não é nada. Eu tenho chocolate na minha vida. Gente, ela não gosta de coco, mas ela gosta de água de coco. Vocês entendem isso? Eu conheço um monte de gente assim, tá? E não me julguem. Gente, só quem tem probleminha é que não gosta de coco. Gente boa gosta de coco. Vocês gostam de coco ou não? Escreve aí. Trouxe o bolo pra casa chateada, mas por saber que o bolo era maravilhoso, iria recompensar a falta do tema que pedi. E que ela me avisou que não tinha feito com o tema. Na verdade, eu acho que ela nem sabia, tá? Acho que ela se esqueceu mesmo. Pois bem, na hora de comer o bolo, ele só tinha um recheio de cocada e ainda estava com a massa seca, um pouco queimada. Aí foi a gota d'água. Aí perde a qualidade. Mandei mensagem pra ela reclamando do bolo e ela disse que foi a ajudante dela que tinha feito, mas que tinha colocado os dois recheios. Tive que tirar a foto do bolo e mandar pra provar que não tinha os dois recheios e que a massa estava seca e queimada. Ela pediu desculpas e falou que me daria outro bolo em qualquer outro dia, que era só eu encomendar. Guarde isso. Ai, mas é muito chato isso, né? Você não quer outro bolo em outro dia. Eu quero sempre o bolo, mas assim... Não, mas aí você não quer essa falha. Você não quer porque às vezes você vai entrar em dieta e você não quer. Comemos aquele bolo meio queimado mesmo. Tá certo, o bolo não se desperdiça. Passando o mês do ocorrido, entrei em contato com ela e encomendei o bolo que ela ia me dar de brinde com o mesmo. Massa de chocolate, recheio de cocada e brigadeiro. Sim, ela quer repetir o sabor do bolo que ela queria de brinde. É, não é brinde. É recompensa. É, recompensa. A palavra brinde é quando vem de graça, mas não é isso, né? O bolo seria só pra comer mesmo num dia normal. Essa é a das minhas. Não tem nada pra fazer pra eu comer um bolinho. Vamos ver o bolo. Não era pra nenhuma comemoração. No dia de buscar o bolo, logo cedo, ela mandou mensagem e disse que tinha acontecido um probleminha e que não deu pra fazer o bolo. Entendi. E ela marcou outra data. Data que nunca chegou. Ela foi tendo paciência, né? Sempre que quando chegava a data no dia, era uma desculpa que tinha acontecido um probleminha e que não deu pra fazer o bolo e foi uns dois meses assim nessa enrolação. Até que ela parou de me responder no zap. Não bloqueou, mas não respondia mais. Nossa, que vergonha, né? Perder cliente por causa disso. E aí não perde uma só, perde um monte. Porque você deixa de recomendar pros outros, né? Aí veio minha vingança. Não sei qual foi a vingança, mas eu acho que a vingança foi doce. Ai, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, eu sou maravilhoso. Eu sou das piadas ruins. Ia ter meu aniversário em regusto e eu queria um bolo pra comemorar. Como ela só tinha meu telefone, peguei o celular do meu marido e mudei a foto do zap dele pra ela não reconhecer. E encomendei um bolo do mesmo, só que um pouco maior que um bolo queimado. Dei o sinal de 30 reais, que era o valor da diferença de um tamanho pra outro. Ainda foi honesta. É, ainda foi honesta. Gostei de você, seguidora. Fiz a transferência no nome do meu marido e que ela não sabia. E o restante do pagamento foi feito no dinheiro na retirada do bolo. Assim ela pensou. A gente entendeu pra onde você tá indo. Sim, esperta. A gente já sabe pra onde a bússola tá guiando. No dia combinado, estou eu linda e plena no carro. Já combinado tudo com o meu marido. Ele que desceu pra pegar o bolo e eu fiquei no carro. Ele já foi com o celular aberto com o comprovante de pix que eu enviei pra ele do bolo queimado que eu tinha. Já tava lá o print, cara. Treinadinho. Tô imaginando como foi o ensaio desse casal. Como foi outra pessoa que entregou o bolo pra ele no portão, ele mostrou o comprovante aberto no valor. Falou que... Valor. Valor. Ô, meu Deus. No valor. Falou que tinha acabado de fazer o pix. Pegou o bolo e veio pro carro. KKKKKKK. Vamos embora. Chegando em casa, ela mandou mensagem no zap do meu marido falando que ele tinha esquecido de pagar. Aí eu respondi. Falei que era eu. E que o valor que faltou era do bolo que ela me devia. KKKKKKK. Ah, muito bom. Você foi malévola. Maléfica. Mas eu gostei. Ah, eu acho que ela foi bem... Uma maléfica bem honesta. Porque você tentou. Você foi paciente. Ela ainda pagou a diferença. Ela tentou. Deu dois meses, né, gente? Bloqueei o contato dela e me acabei de comer um bolo maravilhoso que dessa vez veio certo. Eu não fiquei com medo dela ter batizado o bolo porque ela não sabia que era eu. Resumindo. Nunca tente me enganar. Eu sou o pior do que quem me enganou. KKKKK. Só fiz isso porque ela prometeu que iria me dar outro bolo. Foi ela quem propôs isso. Não fui eu quem pedi outro bolo. Sou daquelas que nunca promete o que não pode cumprir. Fui id por ter pego um bolo dela. Não, não, não fui. Nem um pouco, né? Foi malévola, maléfica. Aprendeu com a galera lá. Aprendeu com a vida, né? Solo, que tem cheiro de enxofre. Sim, fui. Ai, meu Deus. Mas aí pode. Porque é pra equilibrar a bondade no mundo. Ainda foi honesta, então tá tudo certo. E também pra pessoa aprender a não enganar os outros. É verdade. Gostei dessa frase. Eu não tente me enganar porque eu sou pior do que quem me enganou. É, muito bom. Minha frase de vida. Não tenta me enganar, não. Mentira. Amor, não dá pra você não. Dá não. Porque qualquer um consegue me enganar. Consegue. Não, Sueli. Eu tô muito mais sagaz. Aham. Muito mais sagaz. Sei, eu que tenho que ficar vigiando. E é isso, gente. Você tem história? Quer contar sua história pra gente? Manda sua história pra esse e-mail aqui. E me diz também se vocês acharam se ela foi id ou não. Eu não fui nem um pouco id. Só acho que eu fiquei com vontade de comer bolo agora. Agora eu fui com vontade de comer bolo. Eu tô aguado mesmo. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.